Eu não sei se você assistiu ou não a live dessa terça-feira, onde eu comecei um projeto de rosas com corujinha. Nessa aula, eu ensinei a fazer um fundo, a usar stencil, a trabalhar luz e sombra e começar a pintar rosas estilizadas. E olha, além disso, eu falei sobre as datas comemorativas, sobre as datas que estão chegando, que você pode ter uma época mais rentável para a sua pintura chegar nos corações das pessoas que amam pintura. Falei sobre colocar todo o nosso amor na nossa pintura e trazer para o nosso projeto todo o amor e todo o carinho. Então, chegou a hora de você pintar, trazer amor para a sua pintura e ainda lucrar com a sua pintura. Então, corre assistir! Eu vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição ou em Saiba Mais para você assistir essa aula completa. Agora, me conte aqui nos comentários. Você está prestando atenção aí nas datas comemorativas para vender as suas pinturas? E aí E aí E aí E aí